Com honras de militares, corpo de PM morto em chacina é enterrado em São José de Ribamar. Frequentadores de Panaquatira estão com medo da onda de violência. Outras pessoas também denunciam assaltos em casas de praia. E ainda o período julino se aproxima e os ensaios das brincadeiras se intensificam. Olá, boa noite pra você. O corpo do policial militar Max Miller, morto esse fim de semana durante uma chacina em Panaquatira, foi enterrado nessa manhã em São José de Ribamar. Sob clima de forte comoção, foi enterrado hoje de manhã no cemitério Jardim da Paz, na estrada de Ribamar, o corpo do policial militar Max Miller, morto durante uma chacina na praia da Ponta Verde em Panaquatira no último sábado. O corpo chegou em um carro aberto do corpo de bombeiros, acompanhado de muitas viaturas da PM. Max Miller era lotado no 6º Batalhão da Polícia Militar. Ele fez valer até o último minuto o juramento que ele fez em defender a sociedade, mesmo com risco da própria vida. Outras três pessoas morreram durante a ação audaciosa dos bandidos no último sábado. Por volta das nove da noite, cerca de oito homens encapuzados entraram na casa para cometer um assalto. No local, acontecia uma festa de aniversário. O policial reagiu ao assalto e conseguiu atingir um dos bandidos, identificado como Valbenilson Santos. Entre a Polícia Militar, a revolta é grande com a justiça, porque os bandidos são presos e em seguida soltos, voltando a cometer crimes. Impunidade, porque aqueles que deveriam cumprir as suas penas, eles retornam à atividade da sociedade. Durante essa chacina que aconteceu em Panaquatira, cinco pessoas foram mortas. A caseira é suspeita de ter dado informações aos assaltantes. Casos semelhantes já foram registrados na mesma área. Magno, há mais de 30 anos, possui um imóvel na orla de Panaquatira. Em outubro do ano passado, durante o aniversário de um amigo, ele e mais outras dez pessoas viveram momentos de terror, quando a casa foi alvo de criminosos. Um certo indivíduo chamado Guribu, ele entrou na nossa casa, arrombou a porta da frente, levou todos os nossos pertences, inclusive quatro aparelhos de telefone, levou as mochilas, joias, dinheiro, e nós depois soubemos, através de um colega nosso, que fez a gravação de um vídeo, e uma das pessoas que estava na nossa casa se fingiu que estava dormindo e viu perfeitamente a pessoa quando passou. Foi justamente durante uma festa de comemoração que a história se repetiu. Só que dessa vez, a ação resultou em pelo menos quatro mortes. O policial militar Max Miller, o empresário Alexandro Carvalho, a universitária Ananda Mendes, além de um dos assaltantes. A quadrilha, formada por sete homens, já havia na mesma noite rendido pessoas numa outra casa. Esses foram alguns dos itens roubados no local. Dois óculos, uma prancha de cabelo, uma bolsa, além de perfumes. Foi levantada a hipótese da caseira ter dado cobertura ao bando, mas nada ainda foi comprovado pela polícia. Se houver alguma relação de algum desses bandidos com alguém, ou da residência, a gente vai ver se foi uma mera coincidência, ou se tem alguma coisa a ver. Ou como se fala, houve uma parada dada, como dizem os bandidos. Mas isso aí só no transcorrer da investigação, que apenas começou. Os primeiros procedimentos começaram a ser realizados pela delegacia de homicídios, mas esse caso será transferido para a delegacia de São José de Ribamar. Deve ser por lá que esse inquérito policial será instaurado. Mas as vítimas dessa quadrilha começaram a ser ouvidas desde a noite do último sábado. Tanto aquelas que estavam na primeira casa invadida pelo bando, como também aquelas que conseguiram escapar da morte. E a gente volta a falar sobre este assunto ainda nesta edição. Em Turiaçu, a agência dos Correios foi assaltada hoje. O estabelecimento estava cheio no momento do crime. Ô Ciro Mineiro, boa noite. Como tudo aconteceu, hein? Boa noite, Olavo, e a todos que acompanham o Jornal da Difusora. Esse assalto aconteceu em plena luz do dia, logo nas primeiras horas desta segunda-feira. Dois homens assaltaram a agência, que também serve de banco postal do Banco do Brasil, do município de Turiaçu. Cerca de 15 pessoas estavam dentro desta agência no momento deste assalto. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Através das imagens é possível ver o momento que um homem entra de braços cruzados, aponta a arma para o atendente e em seguida pula o balcão. Tudo em questão de segundos e diante de clientes e funcionários assustados. Um deles coloca as mãos na cabeça enquanto o bandido continua o assalto. Essas imagens já estão em poder da polícia. Os criminosos utilizaram uma motocicleta para poder fugir da agência. Na rota de fuga estão localizados também os municípios de Cândido Mendes, Maracassumé e governador Nunes Freire. E policiais iniciaram as buscas e também o grupo tático aéreo está dando apoio durante esses trabalhos. Mas ninguém até agora foi preso. O valor roubado por esses criminosos também não foi divulgado. É com você, Olavo, aí no estúdio. Obrigado, Ciro Medorio, pelas suas informações. Uma ótima noite para você. Depois de um caso de latrocínio em que uma jovem foi baleada na porta de casa por causa de um celular, os moradores de Balsas estão revoltados com a insegurança. Eles reclamam da impunidade. Desde a última quinta-feira, quando ocorreu o assassinato da estudante Ana Cláudia Carvalho, de 16 anos, durante uma tentativa de assalto na porta de casa, Balsas entrou em alerta contra o crime. Já é o quarto caso de assassinato de jovens em Balsas por conta de assalto a celular. Estudantes, parentes e amigos da jovem saíram em carreato pelas ruas da cidade na tarde do último domingo, clamando por justiça e segurança pública. Não se você pode sair de casa, porque não pode ter um celular. Não temos liberdade, não temos para a nossa cidade. Após uma parada na prefeitura de Balsas, houve o discurso do irmão da vítima, um estudante de medicina, Igor Carvalho. Seguindo para a delegacia regional de Balsas, onde houveram diversas manifestações de pessoas da comunidade, principalmente estudantes. Na frente da delegacia regional, formou-se uma grande multidão. Os dois acusados foram presos e já tem várias passagens pela polícia. Por serem menores, eles estão detidos na 11ª regional. Vários depoimentos inflamados de repulsa contra a violência na cidade foram feitos na frente do prédio. Está todo mundo revoltado mesmo. Agora a gente volta a falar sobre o caso da chacina em Panaquatira. O local do crime foi preservado e moradores da região estão assombrados com tanta violência. A chacina, neste último final de semana, chamou a atenção para a falta de segurança na área de Panaquatira. Não pode estar aqui sossegado, são surpreendidos por elementos que chegam montados de moto. O problema de Itapari e Panaquatira é segurança. Nós temos uma praia bonita, bela aqui, mas se um turista vir para cá para Panaquatira, tem medo. Segundo os moradores de Panaquatira, os assaltos são frequentes a residências e veículos. Há muito tempo tem sido um problema da comunidade. Invasões aos comércios, mais de uma vez. Assalto às vãs. Foi exatamente naquela casa em que aconteceu o crime. A nossa equipe está impedida de chegar até lá mais próximo, porque a maré está alta e não dá para passar o veículo. A gente percebe que aqui, nas proximidades, são várias casas que nos finais de semana eram alugadas para as pessoas virem curtir o final de semana, o aniversário ou qualquer outro evento. Mas, por conta dessa onda de violência, as pessoas deixaram de vir aqui para Panaquatira. Era cheio, agora se torna vazio, um campo deserto. O acesso às casas na faixa de areia não é tão simples. O terreno é cheio de deformidade. A pista é estreita e nas laterais só existe mato. Nós estamos sempre realizando buscas, rondas na nossa área, no sentido de coibir essas ações. A família deste jovem, que preferiu não se identificar, por segurança, já passou várias festas nas casas que ficam em Panaquatira, inclusive na mesma em que ocorreu a chacina. A última vez foi no Réveillon. Ele notou que o local era vulnerável. A caseira fez muita questão, né, da gente dormir lá. Mas só que meu tio, com a minha madrinha, a gente não quis não dormir, entendeu? Normalmente a gente não quis não dormir porque estava cansado e tal das festividades e queria ir para casa. A praia é isolada e a pouca movimentação de pessoas. Enquanto a nossa equipe esteve no local, flagramos apenas dois homens em uma moto, se aproximando a casa onde ocorreu o crime e saindo. Pessoas que moram em Panaquatira não aguentam mais a onda de violência. Jovem como eu sou, eu fico triste em ver uma mãe chorando por perder um filho, um pai de família. Ver o seu filho chegar, eu com uma notícia que o seu filho faleceu, foi vítima de um latrocínio. É triste, gente. Vamos se unir. É hora da paz, é hora da paz. Emocionante, né? Foi enterrado agora há pouco na cidade de Poção de Pedras o corpo da estudante Ananda Brasil, que também morreu na chacina. Amigos e familiares chegaram, carregaram uma faixa e balões brancos no cortejo fúnebre. Também foi enterrado hoje o corpo de Alex de Carvalho, amigo das vítimas. Olha só, dois vigilantes de uma obra de casas populares, o Minha Casa Minha Vida, foram assassinados em Vargem Grande. Eles foram encontrados por outros trabalhadores que chegaram ao local nas primeiras horas do dia. Um dos vigilantes foi identificado como o Gustavo Johnny Mesquita Souza. O outro ainda não teve a identidade revelada, mas é natural, da cidade de Alto Alegre do Maranhão. O motivo do crime ainda não foi divulgado. Três pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em acidente com motos na BR-222, próximo a Buriticupu. Uma ultrapassagem pelo acostamento teria motivado o acidente. Outra ultrapassagem devida, dessa vez, ao micro-ônibus, que transportava uma banda de reggae. Por pouco, não provocou uma tragédia na BR-316, em Caxias. O caminhoneiro perdeu o controle da direção em uma curva e capotou. Ele sofreu apenas ferimentos leves. As polícias do Maranhão e Piauí prenderam acusados de assaltos a bancos. No esconderijo do bando, foram encontradas mais de 10 armas, drogas e R$ 776 mil. Eles também têm envolvimento com a morte de um tenente em Timon. Um homem foi preso com um revólver calibre .38, com três munições na orla marítima de São José de Ribamar. Rafael Moraes, de 24 anos, foi apresentado na delegacia da cidade operária. Em Imperatriz, um taxista está há mais de 48 horas desaparecido. Ele saiu com um passageiro e nunca mais foi visto. Nas primeiras horas da manhã de hoje, o ponto onde o taxista Eurico Neres Costa, de 54 anos, trabalhava, estava lotado. Amigos e colegas de profissão tentavam entender e buscar pistas sobre o que aconteceu. Eurico, que era taxista há 20 anos, pegou o último passageiro no sábado. Eurico saiu deste ponto no sábado, às 10 horas da manhã, para levar um passageiro até a cidade de Ribamar, Fiquene. Depois disso, ele não foi mais visto. Um dos colegas desconfiou do passageiro e ligou para o taxista para saber se estava tudo bem. Eurico confirmou e este foi o último contato depois de sair do ponto. João Henrique, que é amigo de longa data do taxista, lamenta a insegurança e destaca as qualidades de Eurico. Um cara bacana, um cara que nunca mal visto por ninguém, todos os colegas aí, gente boa demais. A família espera notícias, já que o final de semana inteiro foi de buscas. Gilberto, que é enteado de Eurico, espera que alguma pista apareça para chegar ao paradeiro do taxista. Até agora, ninguém viu em nenhuma região e nenhuma informação precisa de onde estariam. O taxista desaparecido dirigia um carro modelo Space Cross Prata, de placa OIR 5793. Eurico é casado e tem cinco filhos. Segundo o enteado, ele não tinha inimigos. Amanhã o dia deve ter sol entre muitas nuvens e chuva a qualquer hora no litoral. Veja como ficam as temperaturas. Em São Luís, as temperaturas variam entre 24 e 31 graus. Em Caxias e Santa Inês, a mínima será de 23 e a máxima de 32 graus. Em Pinheiro, a máxima será de 32 e em Colinas, 31 graus. O período junino se aproxima e os ensaios das brincadeiras se intensificam. São crianças, mas levam muito a sério o que fazem e sabem da importância. Eu gosto de dançar muito porque faz parte da cultura maranhense. Este é o boiante do boizinho barrica, ou barriquinha, como é mais conhecido. No mês que antecede o período junino, o grupo ensaia todos os finais de semana para as apresentações dos arraiais. Devagarzinho, devagarzinho, xixi. Vai aprender mais um pouquinho. Demonstram o imenso amor pelo que fazem. Aqui é como se fosse minha segunda casa. Jalador, jalucinha, engio, madeira, fosse como se fosse minha segunda família. Os pequenos dançarinos mostram desenvoltura, se dedicam e são aplicados. Um dos bailarinos que ensina os passos às crianças, Luís, começou no barriquinha, com seis anos. É um prazer imenso fazer parte da companhia barrica e prazer ainda maior estar aqui ajudando o barriquinha, que é a minha escolinha, que foi onde tudo começou. Mas para fazer parte do grupo, não basta apenas saber dançar. Tem que estar na faixa etária de seis a doze anos. E 2015 é um ano muito especial para o barriquinha. Nesse ano, o grupo completa 25 anos de existência. O barriquinha veio mostrar esse ano momentos que nós fomos muito felizes, muito felizes. Foi difícil escolher os momentos, mas esse ano o espetáculo é um dos mais belos que a gente já produziu. O que tratou com atenção no mestre, um dos mais belos que sonhou. E a sua estrela, que depois chamava, nunca lhe dê-la. E o mundo nasceu pra brincar. E o mundo nasceu pra dançar. É legal esse envolvimento das crianças com a cultura Para valorizar o que é feito aqui na nossa terra A edição de hoje termina agora Fique a seguir com as notícias nacionais e internacionais No SBT Brasil, nossos vídeos e notícias Você acompanha 24 horas por dia no portal edifusora.com Uma ótima noite para você e até amanhã Nós saímos pra brincar E o mundo na chão